Sr. Presidente, Srs. Deputados, 8 anos depois de o PS chegar ao poder, assistimos a uma saída com estrondo, com a abertura de uma crise política. Mas isso não nos deve desviar de um facto evidente. É que se a crise política chegou agora pela mão do Partido Socialista, a crise dos serviços públicos já tinha chegado muito antes também pela mão do Partido Socialista. O Partido Socialista deixará o país com os serviços públicos do avesso, com os profissionais altamente desmotivados e os portugueses desesperados. Esta realidade é transversal a todos os serviços públicos. Foram anos de promessas não cumpridas e reformas que nem no papel foram escritas e importa fazer por isso um balanço. Este é o último grande debate que este Parlamento fará no ano de 2023, é o debate que interessa aos portugueses, que querem saber se têm ou não o médico de família já que 1 milhão e 700 mil portugueses, se vão conseguir marcar uma consulta, já que o número de consultas presenciais se reduziu face a 2015, se têm de ir ou não às 6 horas da manhã para a porta de qualquer um dos centros de saúde deste país, se vão ter uma maternidade disponível ou se vão estar de portas fechadas, se os seus filhos têm ou não um professor, já que tantos continuam sem professor pelo menos a uma disciplina, se nas finanças ou em qualquer outro serviço de atendimento vão ter de ficar dias à espera de um agendamento porque não há atendimento sem marcação prévia em todos os serviços, como deveria ser o caso. Se vão mesmo ter uma creche para os seus filhos depois das promessas incumpridas de creches gratuitas. Se vão ter uma segurança social que responda aos pedidos de apoio sociais que tardam em ser analisados e decididos com prejuízo para os mais pobres e necessitados. Ou se podem ter um conservador disponível, já que se tem registrado a falta de pessoal e o encerramento das conservatórias. Como é apenas um exemplo o caso de Santa Maria da Feira, que esteve 8 dias sem atender cidadãos nos registros comercial e perdial. E os portugueses estão também preocupados com a segurança nas nossas fronteiras, depois da desastrada extinção do CEF que colocou em risco o controle de fronteiras e a segurança nacional. O Sr. Primeiro Ministro, nesta nova veste de candidato ao novo cargo, decidiu dar uma entrevista à CNN esta semana que pecou pelo desplante e pelo engano. Omitiu a verdade em vários momentos no que respeita a serviços públicos, como é o caso da saúde. Mas, nessa entrevista, o Sr. Primeiro Ministro devia ter reconhecido, por exemplo, o desastre que os números do PISA vieram revelar, onde se constate que numa área essencial como a educação entramos oficialmente em recessão. Que não é explicada pela pandemia, ao contrário do que nos quer fazer crer a propaganda em curso, já que os maus resultados de 2022 prolongam os maus resultados de 2018. Mesmo no que respeita aos efeitos da pandemia, Portugal foi muito mais afetado que os países da OCDE, e isso por causa da falência da política do Governo. Para dar um exemplo, no ensino da matemática perdemos 21 pontos face a 2018, uma queda largamente superior à média da OCDE, o que será desta geração fortemente penalizada pela incapacidade da incompetência deste Governo e deste Ministério. É caso para dizer, se esta tivesse sido uma longa metragem do cinema, o título do filme da governação do Partido Socialista teria sido, querida, eu encolhi os serviços públicos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, depois de os portugueses verificarem o aumento da carga fiscal e do seu esforço fiscal ser um dos mais altos dos países da OCDE, a última coisa que esperariam era a falência dos serviços públicos. É esse o legado de António Costa. E não venham com o argumento da redução da dívida, porque desde 2020 essa redução deveu-se praticamente à inflação e ao aumento da receita fiscal, mas praticamente a nenhuma medida relevante do Governo. É caso para dizer, enquanto a dívida pública em proporção do PIB caía, o Governo dormia. Por fim, gostaria de louvar o empenho de tantos funcionários públicos que tiveram de aturar a incompetência do Governo e deixar uma palavra de esperança. Ao longo de muitos meses, o PSD apresentou propostas para o país e em breve apresentaremos o nosso programa eleitoral. O nosso compromisso é o de entregarmos o nosso sangue, o nosso suor e as nossas lágrimas para devolvermos também aos portugueses serviços públicos decentes. Obrigado. 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 Obrigado.